Um grande olá a todos. Eu entrei no Canadá no dia 31 de março de 2021, e este vídeo é um guia para os brasileiros que vão entrar no Canadá. Antes de começar, gostaria de dizer que vocês podem fazer perguntas aqui nos comentários e eu vou responder. Também recomendo que vocês assistam até o final, caso estejam viajando para o Canadá, pois é muito detalhe e não pode faltar nada. Neste vídeo, vou mostrar para você como verificar se pode entrar no Canadá, quais os requerimentos de entrada e como marcar o hotel, que muitas pessoas estão fazendo errado. Este guia mostra para vocês o essencial para entrar no Canadá, mas é de extrema importância que vocês façam esse processo por conta própria, pois cada caso é um caso e tudo pode mudar com o tempo. Primeiramente, este vídeo não é oficial e eu não me ponho em responsabilidade legal por qualquer informação transmitida aqui. Segundamente, quero ressaltar que é extremamente importante checar os requerimentos por conta própria no site do governo, no site oficial do governo, seguindo a prática que vou mostrar aqui, pois os requerimentos de entrada podem mudar a qualquer momento. Este guia cobre a entrada aérea, através de avião, então, se você for dirigir dos Estados Unidos para o Canadá, veja que os requerimentos são diferentes. A maior dica que eu posso dar é que você tire algumas horas do seu dia para verificar toda a documentação necessária para entrar no Canadá. No momento, existem muitos passos que você deve tomar e muitos documentos que você deve tirar. Assim, é muito importante que vocês tenham tudo para que não haja problema. Para todas as informações oficiais, o melhor é saber falar inglês para ler os requerimentos. E, caso você não saiba, é importante pedir auxílio para alguém que fale, mas alguém que fale bem, pois não se pode passar pelos detalhes. Como professor de inglês, eu posso prestar serviços nesta área e meu e-mail está aqui na descrição, caso você queira entrar em contato. Além disso, se você quer aprender inglês, meu curso de inglês está aqui na descrição e esta semana está com grande desconto através do código ALUNOS ESPECIAIS. Vamos para o guia. O primeiro passo é entrar no site do governo e verificar a página do Find Out If You Can Enter Canada, que traduz para descubra se você pode entrar no Canadá. Auto-explicatório, esta página diz quem pode ou não entrar no Canadá. Aqui estamos na página do Find Out If You Can Enter Canada. Aqui eles vão fazer perguntas sobre a sua cidadania, se você é cidadão, residente permanente ou alguém protegido sobre o Indian Act or Protected Person ou um Foreign National, que é o caso das pessoas que têm passaporte brasileiro e não têm um status no Canadá. E aqui para ressaltar, se vocês fazem parte dessa categoria aqui, uma vez que você esteja no Canadá, não se pode negar entrada na fronteira, porque vocês têm direito legal de estar dentro do Canadá. Caso contrário, se vocês não forem, eles têm todo o direito de negar entrada. E, para todos os casos, eles podem negar entrada no avião. A empresa aérea pode negar entrada no avião. Então, vamos com essa opção aqui de Foreign National. Aqui, eles vão perguntar sobre os sintomas. Então, vamos dizer que não, caso vocês não tenham. Aqui eles vão perguntar como que vocês vão entrar no Canadá de um outro país. Aqui, então, seria pelos Estados Unidos ou simplesmente passando pelo Canadá para entrar em outro destino. E aqui eles vão perguntar qual é a razão. Bom, tem algumas razões que não pode, mas vamos ver aqui, então, Reunião Familiar. Então, agora eles vão perguntar se você é membro da família ou de uma relação com uma pessoa que é um cidadão canadense ou Temporary Resident. Vamos botar um cidadão canadense ou uma pessoa registrada ou Permanent Resident. Aí, aqui eles vão perguntar qual é a relação. Vamos botar aqui como se fosse, então, um pai ou mãe da pessoa. Aí, aqui eles vão dizer, aqui, que você vai ser likely allowed to enter Canada. Aqui embaixo, eles vão dizer, então, todos os documentos necessários, tá? O que vocês precisam, os documentos que provem a relação com essa pessoa da família, os requerimentos da quarentena. Aí, aqui embaixo, são os outros documentos que vocês precisam ter. Então, é isso aí que vocês precisam. Vocês têm que ter certeza que vocês fazem tudo direitinho. Porque, por exemplo, se no momento, se vocês forem tio, avô ou algo que não seja um immediate family member, ou seja, se vocês forem um extended family, aí tem que dar outros tipos de documentos. Como, por exemplo, se eu não me engano, tem que pedir uma autorização para o Canadá para que você possa entrar. Então, é importante que vocês vejam tudo com muita calma e respondam esse link, esse questionário deste link, com todas as informações certas, tá? Este link está aqui na descrição, tem esse link e o próximo link que eu vou dar para vocês, da próxima parte que nós vamos ver. Depois que vocês viram que se pode entrar e os documentos que precisa para entrar, a gente tem que ver quais são esses Flying to Canada Requirements Checklist, que seria Voando para o Canadá Checklist de Requerimentos. Então, vamos para essa outra parte, que é aqui, o link também está na descrição. Então, aqui eles vão dizer um passo, tá? De tudo o que precisa fazer. Tem que acessar o Quarantine Plan. O Quarantine Plan é um documento dizendo como que vocês vão fazer a quarentena. É importante, é necessário. Então, tem que ter esse Quarantine Plan. Aqui explica como é que funciona isso, o que precisa ter nesse plano. Tem que se enviar esse Quarantine Plan no aplicativo do Canadá, que é o Arrive Can App. Então, vocês enviam ele lá, tá? É numa forma de questionário também. Depois aqui temos que ver esse Pre-Entry COVID-19 Test, que seria o teste de COVID pré-entrada, tá? Então, aqui a gente vai ver que tem que ser dentro de 72 horas do voo, tá? Então, 72 horas do voo. Se vocês fazem escala, é do último voo, tá? Então, do último voo para o Canadá. Ou seja, se vocês estão voando de Porto Alegre para São Paulo e São Paulo para Toronto, tem que ser em 72 horas do voo de São Paulo para Toronto, não do voo de Porto Alegre para São Paulo. E aqui é muito importante, tá? Tem que ter o tipo certo de teste. Verifiquem que o teste que vocês estão fazendo estão nessa lista, porque se não tiver, eles não vão aceitar o teste. E vocês não podem embarcar, ou se deixarem vocês embarcar, vocês não vão entrar no Canadá. Então, é importante ter o tipo certo de teste. E aqui, eu não quero falar muito sobre isso, porque está aqui no site, vocês podem ler. Mas tem essa exceção, que se a pessoa tem um teste dentro de 14 e 90 dias do voo, tá? Dentro de 14 e 90 dias do voo, tem um teste positivo, não precisa fazer o teste antes e não precisa fazer o teste na chegada, tá? E não precisa também ir para o hotel. Mas eu não quero que vocês levem muito essa informação a sério, porque eu quero que vocês vejam, porque isso pode mudar a qualquer momento. Então, eu não quero que vocês levem minha palavra tanto para isso. Vão no site, vejam os requerimentos. E se vocês quiserem, liguem para o Border Services do Canadá, que eles têm uma linha muito rápida, que atende muito bem. Os dois primeiros requerimentos. Agora, nós temos o terceiro requerimento, que é o hotel. E nós vamos ver esse requerimento com calma, porque muitas pessoas estão vendo errado. Aqui, para marcar, podem tanto ligar, como fazer online. Aqui, a gente vai ver a lista dos hotéis que estão disponíveis. E, primeiro, então, tem que ver qual é o aeroporto que vocês vão chegar. Vamos botar aqui o Toronto Pearson, porque é o maior de todos, que a maior parte das pessoas vão. E aqui, vocês têm que ter cuidado, tá? Eu, quando estava vindo, liguei para eles várias vezes. E eles têm o quarto mais barato, se eu não me engano, é por volta de 300 dólares por dia, tá? Que vai dar em torno de 900 dólares, mais taxa. Que chega a um total de entre 1.100 e 1.200 dólares para três dias, tá? Se vocês virem um quarto que é mais barato, tenham certeza que está no rate, que está no valor de GAA. Que é Government Approved Accommodation. Acomodação aprovada pelo governo. Porque alguns desses hotéis, a gente clica e eles vão dar quartos mais baratos. Não são os quartos que são aprovados pelo governo. Então, por exemplo, vamos testar aqui. Está vendo aqui, ó, 136 dólares. Esse quarto, ele não é o quarto aprovado pelo governo, tá bom? Ele não é o quarto aprovado pelo governo. O quarto aprovado pelo governo, nós temos que fazer o seguinte. Temos que selecionar as datas. Vamos botar... Deixa eu botar aqui mais para o fim do mês, porque talvez não tenha disponibilidade para agora. Tem que botar, então, por pelo menos três dias, tá? Três noites, no caso. E aí, aqui a gente vai ver que vai ter um rate do governo do Canadá. Vamos ver se esse daqui é. Aqui, tá? GAA, Government Approved Accommodation. Está vendo? 349. Tem alguns que são um pouco mais baratos, mas tem que ver esse daqui. Se vocês pegarem o outro de 140, de 100 alguma coisa dólares, não vai ser o aceitável. Então, aqui está 1.230 para esse stay. Tem alguns que são mais baratos, tá? Mas eu acho que não tem nenhum. Pelo menos quando eu liguei, não tinha nenhum que estava abaixo de 300 dólares. Agora, vamos voltar lá para a página do governo, que a gente estava antes. Esse daqui é o Register in Advance for Arrival Test. Quando se chega no aeroporto, tem que fazer um teste de Covid. Através desse Switch Health, dá para criar uma conta e já dar as informações para fazer o teste na chegada. Se vocês não conseguirem fazer isso, pelo que eu sei, não é problema. Pode se registrar quando chegar, mas vai levar um pouco mais de tempo. E se vocês conseguirem, o melhor é fazer em casa, antes de chegar, para que não tenha mais espera na hora que vocês chegarem. E, finalmente, então, tem que usar o Arrive Can app no seu celular. Dá para usar também no computador para enviar todas as informações que eles pedem necessárias para entrar. Depois, vocês vão receber um recibo do Arrive Can, um código QR, que vai mostrar que vocês têm o recibo com tudo certo, com todos os documentos certos. E, então, quando vocês chegarem, é só seguir as instruções que eles vão dar para vocês, tá? É isso aí que eu digo para vocês. Como vocês viram, é muita coisa. E eu peço que vocês vejam isso tudo com muita calma, porque é muita coisa, é muito documento. E, se faltar alguma coisa, é muito provável que vocês não consigam entrar, e mesmo não embarcar no voo, tá? Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, ponham aqui nos comentários, que eu estou disposto a responder para vocês, tá bom? Se vocês precisarem de ajuda com o inglês, enviem um e-mail, que eu posso prestar esse tipo de serviço. Eu desejo a todos uma boa sorte, uma boa viagem e até a próxima.